Eu não comprei nenhuma roupa específica de grávida. Quando eu tô parada eu pareço uma Kombi, quando eu tô andando eu pareço um pato. Porque eu ando assim, né? Que a barriga já tá que não aguenta mais, né? A gente não tem como sair de casa com um salto alto empurrando o carrinho de bebê na rua. Oi, eu sou a Gicor. Se você é muito bem-vinda ao meu canal, se você é novo por aqui, neste canal eu falo sobre vida na Irlanda, maternidade, falava sobre emagrecimento antes de engravidar. Quando essa criança nasceu, eu vou voltar a falar de emagrecimento e tudo que envolve o universo irlandês. Então, se você curte saber sobre outros países, já se inscreva nesse canal, já deixa o seu like nesse vídeo e vamos conversando. Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre roupas de grávida. O que levar em consideração quando for comprar roupas durante a sua gravidez, né? Existem algumas pessoas que investem muita grana e compram roupas maravilhosas de grávida. Tem outras pessoas que usam o que dá, usam o que tem e adaptam como for. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e eu vou mostrar um pouquinho dos meus looks de grávida pra vocês. Uma das coisas pra levar em consideração, começando de baixo pra cima, né? É o calçado. Aqui na Irlanda é bastante frio, então a gente usa bastante bota, tênis, calçados mais fechados, né? Não tão abertos quanto no Brasil. Graças a Deus, essa é a minha segunda gravidez, eu não tive nenhum problema de ficar com o pé inchado, alguma coisa assim. Graças a Deus deu tudo certo até agora. Então, eu sempre usei bota. Então, inclusive nessa segunda gravidez eu até troquei de bota, porque a bota que eu tinha, ela não tinha aquelas garrinhas embaixo, sabe? Então era fácil escorregar. Antes de eu engravidar, eu caí uma vez numa rua do centro, porque a bota era lisa e tava escorregadinho e eu fui de bunda no chão, assim, ó. Tem dó nem piedade, caí mesmo e machuquei. Mas deu tudo certo, passou. Então, cair e resbalar e cair grávida, eu acho que é bem mais complicado. Então, uma sugestão que eu faria para grávidas é não usar calçados tão altos. Até porque, gente, na hora da gravidez eu tô andando, eu digo assim, eu tenho duas versões. Ou eu pareço uma Kombi, quando eu tô parada eu pareço uma Kombi e quando eu tô andando eu pareço um papo. Andando assim, né? Que a barriga já tá que não aguenta mais, né? Calçados confortáveis são essenciais para grávidas, né? Desde que eu cheguei do Brasil, aqui na Irlanda, eu parei praticamente de usar salto alto. Eu usava saltos altíssimos, né? Eu meio que parei, porque aqui na Irlanda a realidade é outra, o estilo de vida é outro. Então, eu passei a usar mais calçados confortáveis. Então, usar uma bota baixinha que tenha garrinhas embaixo foi uma coisa fácil pra eu fazer, né? Bem, o segundo ponto é calças. Eu comprei durante a gravidez da minha primeira filha, que tem dois anos, eu comprei três calças diferentes de grávida. São aquelas calças, como nessa foto aí, que ela tem esse suporte na barriga. E, sinceramente, as três são de marcas diferentes, de lojas diferentes, eu não me adaptei nenhuma. Porque onde termina, por exemplo, a parte do jeans e começa a parte da malha ali, que vai dar a sustentação na barriga, nessa divisãozinha ali, eles me machucavam. Eu sempre precisei pelo conforto, especialmente estando grávida, né? Então, essa divisãozinha ali tava me matando. Então, eu decidi e falei, não, esse não... Essas calças de grávida não é pra mim. Então, nessa segunda gravidez, a única calça que eu tenho, que me serve no momento, é uma legging normal, larguinha, que eu comprei. Mas não essas calças específicas de grávida. Muitas grávidas encontram essas calças de grávida e acham maravilhosas. Mas, pra mim, não foi o caso. Eu não curti. Terceiro, blusas e vestidos. Bem, eu não comprei nenhuma roupa específica de grávida. A única roupa específica de grávida eu ganhei da madrinha, da Aiva, da minha filha mais velha. E aí, quando a minha filha nasceu, eu guardei todas essas roupas, né? Pra eu usar numa segunda gravidez, porque eu já tinha planos de engravidar novamente. É esse vestido aqui, que ele é aberto aqui na frente, né? Então, pra amamentar, ele é tranquilo. E durante a gravidez, ele é super confortável. A cor dele é um chumbo quase preto. Então, é uma cor bem tranquila de se usar. Esse foi o primeiro vestido de grávida. Todos os outros não são de grávida, são vestidos normais, assim. Esse segundo look é o vestido listrado. Gente, vestido listrado, eles são, assim... Acho que é uma peça curinha que toda grávida tem que ter. Eu não comprei de propósito, tá? Eu comprei esse vestido, assim que eu engravidei, porque eu vi que ele era de uma malinha que esticava. Eu falei, olha, eu vou usar isso aqui até o final da gravidez. Eu imaginei, né? Nesse vestido. Eu usei ele pra fazer um ensaio fotográfico. Eu comprei esse cardigan comprido. Pra usar ele, tanto na gravidez, como fora da gravidez, ter uma roupa essa bem, bem, bem comum, né? Que deu super certo com esse vestido. O vestido preto com branco eu comprei em uma loja aqui na Irlanda chamada H&M. É como se fosse uma espécie de riachuelo do Brasil, sabe? Essas lojas que vêm de roupas populares. Esse vestido me custou 9,90 euros, tá? Eu vou ver que é conversão em reais. Esse próximo vestido é um vestido que eu comprei na Gap. Eu paguei na promoção 29,90. Eu já estava grávida também. Ele parece que é de grávida mesmo, mas ele é um vestido normal que tem na loja. E eu usei muito ele na primeira gravidez. Na segunda gravidez, eu não usei muito ele ainda, porque eu praticamente não saí de casa, porque nós estamos em lockdown desde sempre, né? Mas é um vestido muito, muito confortável, larguinho. Eu acho ele lindo, maravilhoso. Depois que eu tiver neném, eu posso continuar usando esse vestido e só não usar a faixinha que estão em cima, colocar a faixinha mais pra baixo e rapidez. Eu vou ficar bem feliz em usar ele, porque eu acho ele uma gracinha. Esse próximo vestido preto com branco, eu comprei também na Gap. Esse eu não lembro o preço, mas não foi mais do que 30 euros. Com certeza não foi. E eu parei de usar ele recentemente, porque ele estava ficando muito apertado aqui na minha barriga, na frente, sabe? E ele é outro vestido que, enquanto eu estiver em processo de emagrecimento, eu vou continuar usando ele. Talvez depois que eu perder todo o peso que eu quero perder, ele não vai ficar tão legal assim, né? Mas ele é muito, muito confortável. E na primeira gravidez, eu usei muito, muito, muito. Agora também usei bastante e eu usava geralmente com tênis, gente. Eu me sentia muito bem com ele de tênis. Eu estava assim, ó, ilusona da vida, usando com tênis. Próximo vestido é esse que eu estou usando aqui. É de babadinho, vou mostrar uma foto aí pra vocês. Ó, ele tem esse babadinho aqui. Ele não é tão comprido, mas eu sempre uso ele com meia calça e bota. E ele, ó, fica uma gracinha também. Fabriche, às vezes, nos acessórios com algumas coisas mais coloridas aqui pra dar um up. Eu gosto bastante de cinza. E esse vestido eu usei muito na primeira gravidez. Usei bastante na segunda gravidez também. Esses dois vestidos estão quase andando sozinhas. Esse vestido aqui, ele é da Forever 21. Então, da Forever 21, que é aí no Brasil também, né? Esse próximo vestido, esse verde. Gente, eu usei muito, muito esse vestido. Mas agora, a minha barriga está tão grande que ele está super justo. Está curto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando... Quando eu uso ele, eu uso ele com legging. Uso como se fosse uma blusa, sabe? Ele fica bem curto, então eu uso como se fosse uma blusa. Eu comprei na Zara e paguei R$5,99 na promoção, se eu não estou enganada. O próximo look é essa... É um conjunto de saia e blusa. Quando eu fiz esse ensaio fotográfico, eu usei essa camisa. Ela não é minha, ela é do Kira. Então, ela não fechava na barriga, óbvio, né? Mas ela fechava aqui, que é bem importante, que não fique assim, desgastado. Então, eu coloquei ela aqui e amarrei ela aqui na frente. E ela ficou uma gracinha, então eu estou com a camisa do Kira. E essa saia é uma saia da Peneys, que é uma loja assim, polvão aqui da Irlanda. E, gente, eu usei ela muito. Eu uso ela muito, 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 muito. E custou R$5,99, se eu não estou enganada. E fora essa coleção imensa de roupas, né? Eu usei bastante camisetas do Kira. Na primeira gravidez eu usei muito. E agora também estou usando a camiseta. e legging ou calça de moletom, ou até mesmo passe o dia de pijama em casa, se necessário for, né? Muitas pessoas, como eu comentei no início, elas investem uma grana. Pode ser necessário, mas no meu caso, eu passei a gravidez inteira trancada dentro de casa. Não tem necessidade, né? Eu pensei, vou investir grana comprando vestidos e roupas de grávida. O que eu posso te sugerir é, quando for comprar roupa de grávida, opte por materiais que estica, assim, tipo esse de lãzinha ou de malha, né? No Brasil, calor pra caramba, né? Então pode ser que esse daqui seja muito quente pro Brasil. Mas roupas que vão lacear, sabe? Porque, por exemplo, se for uma blusa de botão, provavelmente ele vai começar a ficar meio que estourando daqui a pouco. É, calçada, roupa confortável, calçada confortável. Porque, assim, gente, por mais que você queira estar muito, muito bonita, muito produzida, muito maravilhosa e deslumbrante, final da gravidez, principalmente, só quer conforto, só quer parir a criança. No começo da gravidez tem a questão do enjoo. Então tu também só quer conforto e não quer nem pensar em andar lá igual uma celebridade, né? E uma coisa é a vida real, as roupas que a gente usa, o estilo que a gente tem. E outra coisa bem diferente é o que a gente vê na revista que elas sugerem a vida perfeita, né? Então quando eu vejo, por exemplo, uma mãe com dois filhos de salto alto, pode existir? Pode. Mas geralmente quem posta foto de salto alto com o neném, etc., é quem tem uma babá pra ajudar, quem tem uma pessoa ali pra ajudar. Então pessoas como eu, que sou mãe em tempo integral, que tem uma filha de dois anos, que tem um bebezinho, a gente não tem como sair de casa com salto alto, empurrando o carrinho de bebê na rua. Tem que sair confortável de um jeito que você consiga sentar no chão, que você consiga fazer várias coisas de maneira confortável, né? Porque você tá com uma criança, então depois que você fica grávida, eu acredito que muita coisa muda, assim, as bolsas que você usava, várias delas não vão dar mais pra usar, os talsados que você usava, vários deles não vão dar pra usar, mas você vai iniciar uma nova fase, um novo estilo e tudo novo. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessas roupas, desses vestidos tão ok, tão mais ou menos, você usaria, você não usaria. Conta aqui, vamos papear, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá, tchau!